Neste lugar Eu sinto a glória Quem está lá fora, venha para dentro Quem está aqui dentro, não saia pra fora Há um varão com uma espada Desembanhada, cheia de poder Retirando todo o mal Te dando vitória, te fazendo vencer Ele está passando agora Te prepares para receber Se você estiver ligado Seu vaso de azeite vai encher Neste lugar eu sinto a glória Eu sinto a glória Eu sinto a glória Quem está lá fora, venha para dentro Quem está aqui dentro, não saia pra fora Neste lugar Eu sinto a glória Eu sinto a glória Eu sinto a glória Quem está lá fora, venha para dentro Quem está aqui dentro, não saia pra fora Sinto algo diferente, é a glória de Deus Está tocando cada crente, como chuva do céu Quem entrou neste ambiente, de alegria vai saltar Em nosso meio tem o anjo, que aqui chegou pra guerrear Neste lugar eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora venha para dentro, quem está aqui dentro não saia pra fora Neste lugar eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora venha para dentro, quem está aqui dentro não saia pra fora Ninguém consegue ficar parado, começa a dar glória e já é renovado O azeite está sendo derramado, eu já vejo o crente falando em mistérios Tem glória de Deus em cima do altar, é glória aqui, é glória lá É glória aqui, é glória lá, ninguém consegue se controlar Neste lugar eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora venha para dentro, quem está aqui dentro não saia pra fora Neste lugar eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora venha para dentro, quem está aqui dentro não saia pra fora Neste lugar eu sinto a glória, eu sinto a glória, eu sinto a glória Quem está lá fora venha para dentro, quem está aqui dentro não saia pra fora Quem está lá fora venha para dentro, quem está aqui dentro não saia pra fora Dê uma rajada de glória nele, porque ele tem que correr Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você Dê uma rajada de glória nele, porque ele tem que correr Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você O inimigo se aproxima de mansinho, tentando de toda maneira te deter Armas ciladas, armadilha, vê se pega, tentando tirar a paz que há em você Mas quando o crente está revestido de glórias, ele clama a Deus que é uso de vencer Malvuda a glória, o Senhor manda a vitória, uma rajada de glória, pois Satanás vai correr Malvuda a glória, o Senhor manda a vitória, uma rajada de glória, pois Satanás vai correr Dê uma rajada de glória nele, porque ele tem que correr Dê uma rajada de glória nele, porque ele tem que correr Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você O inimigo tenta de todos os lados, jogando os nossos para deter o cristão Usa e veja falsidade e calunha, jogando setas pra virgem seu coração Mas quando o crente tem compromisso com glória, o Deus da glória envia a sua proteção Se o inimigo se aproxima, leva fogo, uma rajada de glória, bate com a cara no chão Se o inimigo se aproxima, leva fogo, uma rajada de glória, bate com a cara no chão Dê uma rajada de glória nele, porque ele tem que correr Dê uma rajada de glória nele, porque ele tem que correr Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você Dê uma rajada de glória nele, porque ele tem que correr Dê uma rajada de glória nele, porque ele tem que correr Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você Se o inimigo fica furioso, mas o vitorioso daqui é você Um certo rei jogou três crentes na fornalha Porém Deus quem nunca falha não deixou o fogo queimar E o profeta foi jogado numa cova E os leões que estavam nela não poderam lhe entregar Prenderam um crente certa vez lá no Egito Foi jogado no presídio pra não mais sair de lá Deus viu José e mudou o seu estado Deixou-me ser presidiário pra o Egito governar Crente tem dono, não adianta não Tocar naquele que com Deus tem comunhão Crente tem dono, aqui no mundo é luz Crente tem dono e esse dono é Jesus O mar se abriu, Israel atravessou Faraó do seu exército nas águas pereceu E certa vez duas ursas devoraram Os rapazes se zombavam do profeta Eliseu A Bíblia conta lá no livro de Esté Que a mão se levantou contra o crente madorqueu Fez uma forca, pois pensava em matá-lo Mas naquela mesma forca, a mão foi quem morreu Crente tem dono, não adianta não Tocar naquele que com Deus tem comunhão Crente tem dono, aqui no mundo é luz Crente tem dono e esse dono é Jesus Saulo de Itaço perseguia a igreja Sem saber que esta peleja não é nossa, é de Deus Enquanto a máscara apareceu-lhe um clarão Derrubou o saulo no chão, só assim se converteu O rei Herodes mandou matar Tiago Estevão apedrejado, tudo isto aconteceu Coitado Herodes, veja o resultado disto Morreu fome de bicho, porque não deu glória a Deus Crente tem dono, não adianta não Tocar naquele que com Deus tem comunhão Crente tem dono, aqui no mundo é luz Crente tem dono e esse dono é Jesus Crente tem dono e esse dono é Jesus Crente tem dono e esse dono é Jesus Como é tão glorioso a gente ficar na presença de Deus Tem hora que a gente não sabe se a terra subiu ou se o céu desceu Como é tão glorioso ouvir o Senhor falar com o seu povo A sua voz fortalece a igreja da glória O Senhor manda fogo A sua voz fortalece a igreja da glória O Senhor manda fogo Quando Deus fala na igreja O homem se cala pra ouvir Deus falar Ele corrige a quem ama Ele faz cego ver paralítico andar Ele abre porta fechada Que o homem não pode abrir Se a muralha é o desafio Ele faz ela cair Ele é o Deus do impossível É o Deus de providência A vida onde não tem Ele é Deus por excelência Ele parou o som E não perdeu a guerra Quando ele fere, fere Quando cura, cura Quando sara, sara Quando mata, mata Ele é o Deus de peleja Ele cuida do seu povo E a vitória da igreja Quando Deus fala na igreja O homem se cala pra ouvir Deus falar Ele corrige a quem ama Ele faz cego ver paralítico andar Ele abre porta fechada Que o homem não pode abrir Se a muralha é o desafio Ele faz ela cair Ele é o Deus do impossível É o Deus de providência A vida onde não tem Ele é Deus por excelência Ele parou o som E não perdeu a guerra Quando ele fere, fere Quando cura, cura Quando sara, sara Quando mata, mata Ele é o Deus de peleja Ele cuida do seu povo E a vitória da igreja Ele é o Deus do impossível É o Deus de providência A vida onde não tem Ele é Deus por excelência Ele parou o som E não perdeu a guerra Quando ele fere, fere Quando cura, cura Quando sara, sara Quando mata, mata Ele é o Deus de peleja Ele cuida do seu povo E a vitória é da igreja Ele é o Deus de peleja Ele cuida do seu povo E a vitória é da igreja Onde tem mulher de Deus? Tem poder e tem unção Tem mulher que canta Tem mulher que ora Tem mulher que chora Tem mulher que prega E tem fogo nas mãos Onde tem mulher de Deus? Fade, craque, versa e glória Onde tem mulher de Deus? Tem cura divina Tem línguas estranhas Tem choro e renovo No meio do povo Deus trazendo vitória Aqui tem Tem mulheres de Deus Aqui neste lugar Aqui tem Desemborque o seu vaso Deus quer te usar Aqui tem Tem mulheres de Deus Aqui neste lugar Aqui tem Desemborque o seu vaso Deus quer te usar Aqui tem Aqui tem mulher que ora E o milagre acontece Aqui tem mulher que canta E o inferno estremece Tem mulher que glorifica Só pra ver Deus operar Tem mulher que embriagada No poder de Jeová Onde tem mulher de Deus? Tem poder e tem unção Tem mulher que canta Tem mulher que ora Tem mulher que chora Tem mulher que prega E tem fogo nas mãos Onde tem mulher de Deus? Onde crê que desce glória? Onde tem mulher de Deus? Tem cura divina Tem línguas estranhas Tem choro e renovo No meio do povo Deus trazendo vitória Aqui tem Tem mulheres de Deus Aqui neste lugar Aqui tem Desemborque o seu vaso Deus quer te usar Aqui tem Tem mulheres de Deus Aqui neste lugar Aqui tem Desemborque o seu vaso Deus quer te usar Aqui tem mulher ungida E foi Deus quem preparou Uma tocha que é fomega Vaza nas mãos do Senhor Quando prega Deus revela E o Senhor faz maravilhas Onde está esta mulher Que abre a boca e profetiza Onde tem mulher de Deus? Tem poder e tem unção Tem mulher que canta Tem mulher que ora Tem mulher que chora Tem mulher que prega E tem fogo nas mãos Onde tem mulher de Deus Vá de craque e desce glória Onde tem mulher de Deus Tem cura divina Tem línguas estranhas Tem choro e renovo No meio do povo Deus trazendo vitória Aqui tem Tem mulheres de Deus Aqui neste lugar Aqui tem Desemborque o seu vaso Deus quer te usar Aqui tem Tem mulheres de Deus Aqui neste lugar Aqui tem Desemborque o seu vaso Deus quer te usar Desemborque o seu vaso 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 Obrigado.